E a gente encerra o programa de hoje com uma homenagem a um dos grandes nomes da cultura popular alagoana. Ele foi eleito um dos patrimônios vivos do nosso estado, Chau do Pife. E a gente encerra o programa de hoje e eu desejo pra você um ótimo fim de semana. Obrigada pelo carinho e segunda-feira a gente se vê a partir das 8h10, 8h15 da manhã. Um beijo grande e fiquem aí com essa homenagem aqui do Feito Pra Você. Tchau! José Prudente de Almeida nasceu em Boca da Mata em julho de 1959. Mas não é pelo nome de batismo que os alagoanos conhecem este artista. Tocador de pífano há mais de 30 anos, vindo do interior, Chau, como é conhecido, é um dos músicos mais respeitados do estado. E recentemente foi declarado Patrimônio Vivo de Alagoas. Chau, conta pra gente, depois de tanto tempo, tantos anos de trabalho, você foi reconhecido Patrimônio Vivo aqui de Alagoas. Olha, o objetivo da história é que a gente, quando a gente planta sementes, colhe. Seja ela que a gente foi, eu com 12 anos de idade procurei plantar uma semente pra, com o tempo, na velhice, talvez, colher alguma coisa de bom. E aconteceu agora, aos 53 anos. Chau do Pife foi eleito Patrimônio Vivo pelo Conselho Estadual de Cultura de Alagoas. Outros seis candidatos, entre mestres e mestras do folclore alagoano, também receberam o título, que existe como forma de reconhecimento, pelo valor da cultura de cada um, ao longo da vida. Um orgulho para os alagoanos. A paixão pelo Pife surgiu ainda na infância. O meu pai, ele já tocava, agora só que ele juntou a sabedoria dele, né, que ele tocava com mora de pife. Aí, me pegava, me botava numa pedra de manhã, quatro horas da manhã, com pedra de taboca furada, pra atingir os pássaros pra não comer o milho. Aí, eu com 10 anos, eu já tocava. Com 12, botei um saco nas costas, 12 pifes dentro, uma chinela no pé, e entrei no mundo e tá aqui o chá do pife, com 53 anos, 41 de estrada no mundo, tocando pife. Três CDs com composições próprias, e um DVD saindo do forno com várias participações especiais. E de onde vem tanta inspiração? Ah, das mãos de Deus e da ajuda do povo. Com certeza, a gente não é... O meu segundo disco, que eu botei um nome nele, que, depois que eu vim ver, o nome que eu tenho botado, ninguém anda sozinho. E é uma prova que ninguém anda sozinho, porque eu não toco só. Eu tenho que ter pessoas pra ouvir o que eu faço, tocar pras pessoas ouvirem, se sentirem bem, eu me sentirem bem também. E esconde junto, tudo feito com amor, dá bom fruto. Chau, a gente tá em agosto, mês de folclore, e muitas coisas tem uma música que marca. Existe um hino, uma música que marca o nosso folclore alagoano? Olha, tem muitas coisas do folclore. Tem guerreiros chegados, a pasturiu, é muita coisa bonita, fandango, é muita coisa. Agora, pra gente dividir, tirar uma só, não, todas elas fazem parte disso. Mas se a gente pedisse pra você agora, vamos fazer uma pra representar o mês de agosto, o mês de folclore, qual seria? Essa música, ela tem uma palavra que diz, Sou alagoano, onde o guerreiro mora, gravada por Acremilda. Muito bonita. Aí o folclore, hoje, a coisa mais cheirosa que existe no meu nariz, chama-se música, folclore, Deus primeiramente, e o companheirismo das pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL